Isso mesmo, o rebocador de nome Socorro Carvalho pegou fogo na enseada do município de Novo Ariponã. A embarcação conduzia três balsas, sendo uma com combustível e outras duas com contêiner. Testemunhas informaram que foi ouvida uma grande explosão no rio, que chegou a assustar os moradores do local. O acidente foi registrado pela tripulação de outra embarcação, que passava na hora exata em que tudo aconteceu. Após minutos de tensão e medo, todos respiravam aliviados quando perceberam que os tripulantes que estavam nas balsas tinham conseguido se salvar. Não houve vítimas. A Marinha vai abrir um inquérito para apurar as causas e responsabilidades pelo incidente. Volto com você ao estúdio.